Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda E hoje gente, nosso vídeo está lindo e maravilhoso, sabe por quê? Porque é mais vou ver? Carvão Eu quero que você coloque um carvão na tua flor de maio, principalmente se você tem flor de maio Plantou 2, 3 anos atrás, hoje ainda continua do mesmo jeito, não cresce, não desenvolve, definha, está com a folha amarela, está murchando Ou não produz flores, presta atenção em toda dica, todo passo a passo que eu vou te dar hoje sobre carvão na tua flor de maio Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Mas para você que está chegando, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas Para você que é novo, se inscreva no canal e é lógico, Campo V! Então vamos lá, Victor, para que serve carvão na flor de maio? A técnica que eu quero te passar agora do carvão na flor de maio é para você que está iniciando No ramo da plantação ou no ramo da flor de maio, comprou uma bonitona na floricultura Já tem um tempão que está aí na tua casa, no vaso, não cresce, não desenvolve, não floresce, não fica bonita Eu quero te ensinar a fazer uma cauda de carvão Para você conseguir dar um up na tua flor de maio da melhor forma que existe, tá bom? O que a gente vai fazer? Já volto para te dar mais tickets sobre flor de maio A gente vai pegar 2 litros de água, preferência água sem cloro Vamos pegar o carvão, tá? Antes dele ir para a churrasqueira Não é aquele carvão que está na churrasqueira, que lá caiu sal e gordura, que ele não presta, tá bom? Pega o carvão virgem Pega um pano, bate ele, macera para virar um pozinho Ou bate no notificador velho, ele vai ficar desse jeitinho aqui, gente Tem que fazer ele virar um pozinho bem bonitinho, tá? Virou o pozinho, a gente vai fazer o seguinte Pega 4 colheres de sopa do pó cheio e coloca em 12 litros de água Pronto, gente, colocou as 4 colheres certinho aqui de carvão em 12 litros de água A gente vai mexer muito bem para dissolver bem o carvão Tá bom? Lembrando que o carvão é rico em oxigênio, carbono, matéria orgânica, potássio Ajuda a planta a desenvolver, a que está feia fica bonita A que está amarelada dá um up, tirar aquele amarelado, tá bom? E ajuda até na fluorescência também Fez isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente pega esse adubo líquido que está rico em nutrientes A gente corre na nossa flor de maio e faz o que? E molha de 7 em 7 dias, tá bom? Victor, só serve para flor de maio? Não, pode aplicar qualquer planta, até orquídea, torrosa do deserto, a tua suculenta Só tem que obedecer o intervalo de 7 em 7 dias Primeira dica mais importante do que adubação é cultivo da flor de maio Essa planta aqui, ela é um cacto, ela é uma cactace, então ela não gosta de muita água Colocou muita água, o que acontece? Apodrece, a tua planta perde e aí já era Flor de maio não gosta de sol, tá bom? Se tu der sol para essa planta aqui, o que acontece? Ela começa a definhar, fica amarela, perde planta Terceira dica, adubação frequente Para você conseguir ter uma fluorescência, deixar uma planta bonita, mais volumosa E principalmente para fluorescência Adubo rico em fósforo, que seria farinha de osso, farinha de girassol Ou NPK 4148 Para você estimular a fluorescência dessa planta Victor, o Horta Navarana está aqui para te ajudar Esmaga no like Para você que chegou até o finalzinho, já corre para fazer essa adubação Que ela é top das galáxias E vai te ajudar muito com flor de maio ou qualquer outra planta que você tem Compartilha, se inscreva no canal E aproveita e me conta de qual região você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Victor, o Horta Navarana, até a próxima E um grande abraço